Olha gente, agora a gente vai mostrar uma fuga a nado, tá? O bandido pulou no rio pra fugir da polícia militar. Isso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Nem a correnteza forte impediu a tentativa de fuga do criminoso. Esse pontinho, né, sem incidão de água é ele. O criminoso pulou no rio Itapemirim ao ser abordado pela PM logo após cometer um assalto no centro da cidade. A bolsa da vítima com R$ 1.000 foi roubada. Em vários momentos, os policiais deram um tiro de advertência para ver se o bandido desistia da fuga. Além da PM, a guarda municipal também participou das buscas. Mas o criminoso conseguiu fugir. Olha, quem tiver informações desse bandido pode ligar pra polícia. Diz que denúncia. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.